Eu sou a luz da ascensão envolvendo o planeta Consumindo a humanidade com a chama violeta Todo mal se torna bom, não existe mais pobreza Corações em harmonia, reina a paz e a beleza Lutas, guerras terminaram, as mentiras já cessaram Não há mais corrupção, todos num só coração Não existem mais doenças, nem limitação de crenças Vivo em plena abundância da divina substância Com sua luz da ascensão envolvendo o planeta Consumindo a humanidade com a chama violeta Com sua luz da ascensão Lutas, guerras terminaram, as mentiras já cessaram Não há mais corrupção, todos num só coração Não existem mais doenças, nem limitação de crenças Vivo em plena abundância da divina substância Com sua luz da ascensão